Hum hum Uaaaah 2036 Legal, let's go 15 anos após a queda Queda do que? Queda do muro de Berlim? Não, né? Gabi, tu já jogou um Poxa, meu Deus Nunca eu penso Nunca eu penso Caralho Caralho Muito bonito, né? Ainda manda bem Dublado é muito bom, mano Esse jogo já foi mais divertido Você era mais jovem E mais burro O que importa é que continua rápido Lá em cima, mano, o cara tá... Um peregrino morto, eu sei, eu sei Sobe aqui Vou te mostrar uma coisa Tá, eu quero fazer o seguinte aqui Eu quero o vídeo Esse é o normal Esse é o normal Um peregrino Um peregrino Um peregrino Deixa eu jogar no talo, pô Desfoque de movimento Campo de visão Qualidade tá alta, mano Um peregrino Vou botar o PC Pra foder aqui, mano Um peregrino Um peregrino Vou iniciar o jogo Não é isso, pai O máximo que vai acontecer é queimar O mínimo é Trazer uma live de detenimento Tá queimando, não Não é isso, pai Não é isso, pai Não parece só bonito ainda Grava mais Beleza Pô, mas o maluco também não tinha um lugar mais merda pra ele me encontrar não Ué Amigão Ah, vai se cuidar, seu filho da puta Claro que eu tô enferrujado Deve ser porque eu... porra Ai, ô, otário Consegui, caralho Copy, pode falar, tô aqui E aí, amigão, vamos trocar ideia? Ué, eu tenho que grudar do teu lado ainda, filho da puta Me pega aí Não faz sentido Tô segurando o shift, mano Tô segurando o shift, mano Não, não, não sobrevivem Caralho Cara, é bom, hein Mano, o que que cês tão achando do grafo do jogo? Legal, né, mano? É, até parece É, meu merda, isso aqui não era pra ser uma poça d'água Ué, secou essa poça d'água? O Ranto sumiu depois de New Paris É, não tem muita religião, não Baines, que espelunca Com cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços Ninguém de lá ouviu falar dela É o do barulho de sucuna mesmo Então ela deve ter ido pra Gary Vai lá, mano Nesse caso, vou pro norte Não dá pra aumentar mais Não, o PC tá quente Camomila? Hum É, objetivo atualizado Preciso achar camomila Aqui, achei alguma coisa Mel, legal Mas só tem mel nesse lugar Acho que eu achei aqui, ó Camomila Yes Preciso achar mais uma camomila Vem cá, cê sabe identificar camomila Cala a boca aí, ô sucuna Fica quieto Ninguém enfrentou nada Se você quiser pegar, cê vem e pega, porra Não manda eu pegar essa porra Também, né Tá de sacanagem, né Mano, tá em falta camomila na região, véi Aparentemente os nubis tão muito calminhos, mano Cara, eu devo ser um inútil, mano É, eu acho que eu não sei identificar meu não, meu camarada Não é possível Mano, não tem mais... Achei, porra Não vai funcionar Nice Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Lembro, lembro Ah, é, aquela que tinha uma frase Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente Combinar os dois te ajuda a ser... Camomila e mel Então eu tenho que combinar O sobrevivente Nice O H cura Legal Tamo quase chegando Vamos lá, o Spike Sucura, na real Zumbilândia Zumbilândia aqui, galera Fala Nossa, mano Bateu um delay Nó, mano Meio suado essa abertura de botão aqui, hein Uau Alguém tinha um carro fofo da hora É, mais ou menos também, né? Mas... E tá numa festa junina, né? Trancado Vou tentar passar por aqui Vai vir ao outro lado Pega qualquer coisa útil Claro Por que você não vai comigo se aí tá fechado? Eu sou a mula Tipo de jogo que já bota a gente pra se foder, né, mano? Ó o outro lado aqui, ó Legal Bicicletinha Ah, I have a... I have a antena Oh, yeah Nice I have the light Já não curti muita vibe Pô, eu tô com 300 de FPS, mano No jogo Tá no ultra Tudo no ultra Eu esperava mais, né? Mas... Ó, tem alguma coisa aqui não Opa Trapos Pelo menos eu vejo meu pau Quer dizer, meu pé Não tem nada aqui Legal Dá pra fazer uma sopa pra nós aí? Preparar uma sopa pra nós Preparar uma sopa pra nós, hein? Uma so... Sopa pra nós Magia, né, galera? Hum... Legal Já entendi que tá fechado Não precisa ir de novo ali Então abre aqui Legal, é um quarto Como é que... Ah, tá na Tailândia, amigo? Tá tudo certo Yes, yes É... Ah, ele abriu Acho melhor ir cada um pra um lado Não! Por quê? Pois acho que não se faz Não, eu não entendi Não faz sentido, mano Mano, que cara filho da puta, né, véi? Ó, achei um saco de arroz Não tem nada aqui Um jornal Cinco anos Onde estão? Porra, não consegui ler Beleza Mano, tá bem realista, né, mano? Tá cheio de poeira nessa casa Vamos ver Será que era o sabor do vinho naquela época? É, deve ser de uva, né? Provavelmente Ó, tem um toca... Quem é seu voodoo? Nunca acontece Não me parece estranho Ó, é um quadro normal, né? É isso que chamavam de arte É, até hoje é assim Se bem que aí tá em 2036, né? Então Eu vi uma mochila atrás da parede ali Na dica de nada Ó, mochila Sucata, legal Mano, não consigo Tem jeito aí, pra me esconder Opa Ih É nebras, tá? É nebras aqui Nossa, desculpe, David É, muito triste É, realmente Tô até chorando aqui Nada como uma festinha Pra comemorar o fim do mundo Eles morreram fazendo o que queriam Tomara que a gente tenha a mesma sorte Pô, era melhor morrer o fudendo, não? Vendem Eu quero ver lá em cima Vai olhar o jardim, ok? Ok Bom, mas deixa eu só ver o quarto ali rapidinho, Spike Antes de eu ver o jardim, mano Um segundinho, mano Eu queria ver só Rapidinho só Que eu não vi aqui, ó Vou pegar as coisas, né? Só pra garantir o loot, né, pai? Oh, tem uma blusa novinha aqui Deve tá com o mofo Musiquinha meio emotiva, né, véi? Sonhar mais um sonho Impossível de viver Lutar quando é fácil Invencível Rapaz, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Eu não vou ficar pro jantar hoje, não, viu, galera? Não vai compensar, não, porque eu tô tossindo muito Eu acho que eu tô ficando doente Olha, eu sou pai de família Era um casal Que pena Pelo menos tirou um outro Pelo menos tirou um outro Hoje sou eu que não Você jogou fora O amor que eu tinha Ela era chique, hein? É, realmente Mas no final das contas, mano Tá todo mundo agora igual, né? Fudido e morto Só não tá enterrado Ah, eles estavam fazendo uma festa aqui, né? Ó o DJ DJ Canseira As melhores batidas O que tá escrito aqui, mano? Querida Mary Me desculpa Desculpa por ter fugido de você Quando o vírus converte alguém Dizem que a pessoa já era Não pode ser verdade Sei que você ainda tá aí Por baixo de tanta doença e sofrimento Eu vou ficar com você Chega de fugir Meu Deus Ei, gente Vem cá Vem ver uma coisa Cara, a gente chega de fugir Na minha cabeça era Não corra mais É, dá no mesmo Na realidade Não corra mais Na minha cabeça era Não corra mais Já tô chegando aí Let's party Beleza A festa foi boa mesmo Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu Eu que não O meu coração Já tem um novo amor Ó, eu tenho que subir, né? Então Donde está Donde está As escadas Legal Oi, Gabi Sou muito seu fã Obrigado, irmão Também sou seu fã Mentira, eu não sou não Nem te conheço Mas muito obrigado, irmão Tá estampando Onde sou eu Senta, meu amigo Pra você Presente Um presente Oh, que da hora, hein, mano Especificamente Acabei de encontrar O lado do cadáver Do dono Que seja mais útil Pra você Toma O cara me chamou Pra tomar cerveja E me deu o taco dele Legal Mas eu gosto de Xochota, viu, meu camarada Só pra você saber Perdeu as notas Olha que paladar Mais sofisticado Bebe aí Quem diria que o fim do mundo Seria tão pacífico É, maneiro mesmo Pelo menos durante o dia Deixa eu adivinhar Ele vai me jogar Com aquela torre do lado ali Queria que o Crane Tivesse visto isso Quem? Deixa pra lá Encontrei aquele cara Pra você Quem? Tamo por aqui Que cara? Que cara? Uh Para de fingir Você virou um peregrino Pra achar o desgraçado Waltz Achei uma pessoa Que conhece ele O quê? E só me falou agora? Quando eu te dei a cerveja Tava na cara Que era uma comemoração Entendeu O cara tá em Villedor Tem teoria Ele sabe alguma coisa Do Waltz Villedor fica do outro lado Do mundo Quer ver? Villedor Então eu tô bem perto, né Escuta Eu preciso te pedir um favor Pode entregar isso Pro Gary Ficar no seu caminho Não gostam de peregrinos lá Mas pagam bem E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo Fazem o que podem Pra sobreviver Talvez Mas quando precisam De transporte Meus infectados Então Eles vêm atrás da gente É o Sukuna Do apocalipse zumbi Pai Tá bom Me deve essa Dito isso Vai morrer no mesmo caminho Ah, não só essa E com relação Aquele cara Deixa eu mijar rapidinho Chate Pegar outra água Porque eu tô muito mal Tá bom Tchau 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 Nice Vou botar pra pegar uma água Botar alguma coisa na boca Pra ver se desce na garganta E para de me dar Olha Eu falei com ele pelo rádio Ele não me disse o nome Parece que tá escondendo Alguma coisa Tá vendo aquela antena? Ah, sabia Sabia Ele vai estar te ouvindo De madrugada Na frequência De 140.200 MHz Lembra disso 140.200 O que ele quer em troca? Ele não disse Mas não pareceu ser O tipo de cara Que faz nada de graça Eu acho que esse tipo de cara Não existe Quê? Trinta meses nessa live bomba Você é um tonto Que gosta de apostar Corrida comigo Me faz sair perguntando Sobre a namorada maluca Opa, opa, opa Ela não é louca Jane só é meio